Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre um fenômeno bastante interessante que já está ocorrendo em torno de dois meses, mas que nos últimos seis meses se tornou bastante frequente. São nós operarmos pacientes que são de fora do país. O nosso número de pacientes que vêm de fora do Brasil para operar conosco aumentou bastante. Isso é um processo que vem ocorrendo nos últimos dois anos, nos últimos seis meses se intensificou, mas que nos últimos dois meses aumentou de maneira exponencial. Eu quero falar um pouco para vocês sobre isso hoje. A gente se sente, eu, a minha equipe, nós somos uma equipe bastante própria, bastante entrosada. Não são apenas médicos, mas são o pessoal da recepção, do agendamento, do financeiro, da administração, da clínica. Nós estamos bastante contentes com isso. E como que ocorre isso daí? Os pacientes, eles vêm de fora, esses pacientes que vêm de fora, normalmente, em torno de 80% das vezes, são brasileiros que moram em outros países, trabalham fora, estudam fora e que voltam para cá para operar conosco. Nós temos pacientes da Itália, da França, dos Estados Unidos, de vários lugares dos Estados Unidos. Paciente da semana retrasada, paciente de Guiné-Bissau, bastante interessante. Veio uma da Mongólia uma vez. Então, eu quero falar para vocês que nós temos uma estrutura para atender você, que é de fora do país. Os pacientes vêm para cá. Então, por perderem um pouco o laço com o Brasil, eles precisam de indicações aonde ficar perto da clínica, que nós providenciemos toda a questão de exames para eles, de câmara hiperbárica. Nós temos um serviço de nursing, uma pessoa que vá dormir na casa do paciente ou da paciente nos primeiros 2, 3 dias para dar aquele suporte, dependendo da cirurgia também, se for uma cirurgia um pouco maior. Nós temos um serviço de condução desses pacientes. Tem alguns motoristas parceiros nossos que podem fazer o translado desses pacientes do hospital para o hotel, do hotel para a adenagem linfática, para fazer a câmara hiperbárica. Pode pegar o paciente no dia do término da cirurgia. Então, a gente oferece a esses pacientes, através do nosso serviço de concierge, né? A Rafaela, administradora aqui da clínica, ela implementou esse serviço de concierge para que nós consigamos abraçar o paciente e sanar todas as suas necessidades nesse período perioperatório, que corresponde antes, durante e logo após a cirurgia. Nós temos ainda também a oferecer um serviço de nutrição. Os pacientes, depois da cirurgia, a gente pede para que tenha uma dieta não tão inflamatória, com menos carboidrato. A gente tem esse serviço de nutrição. Alguns pacientes que fazem cirurgia plástica facial e que não podem comer, de início, uma comida muito dura, muito salgada, muito apimentada. Nós temos a oferecer esse serviço também. Temos ainda a nossa fisioterapeuta, que pode ir no hotel, na casa desses pacientes, nos primeiros dias, né? Para realizar as lenagens linfáticas, a higienização dos pacientes. Então nós estamos preparados para receber você, que é de fora do país e que precisa de um suporte maior. O nosso serviço de concierge foi feito para você. Nós gostaríamos que você tenha uma experiência única aqui. Não apenas um resultado bom de cirurgia, mas que você se sinta em casa e muito bem acolhido. Se você é de fora e tem interesse em uma cirurgia plástica, nós estamos aqui para atender vocês. Um abraço!